E aí galera, boa noite, perdeu pelo atraso, tava no hospital com a minha avó aqui, tava uma situação meio louca, por isso não teve conteúdo no canal hoje, mas amanhã vai ter videozinho legal, tá? Deixa o like, vou comprar qualquer coisa, se quiser me apoiar, código CRITICAL. Vamos lá então, ó, sobreviventes do ReconCity, o Leon e a Claire voltaram aqui, tá bom? Isso aqui é maravilhoso, ó. Eu usei pouco, eu tenho que usar mais, cara. Ah, você pode vir cá e equipar por aqui, já que você comprou? Nossa, não sabia disso. Não tinha essa opção antes, né, você equipar direto aqui na loja, né? Aí eu venho aqui no V-Shark, tá equipado? Tá, interessante. Então vamos, ó. Uh, mostrou o tempo de via, pronto. Então o Leon e a Claire tá aqui. A gente tem o pacotão Skin de Inverno, que é muito legal, tá? Essa aqui é muito usada pelo Nick lá, do Canadá. Tem ela separadamente também, né, isso aqui é muito Skin de Try Hard, cara. A gente tem o pacotão Benção da Colheita, com o Sabugo e o Pig... Eu tenho vontade, velho, porque ele é reativo, né? O milho vai estourar a receber dano, então eu tenho muita vontade de comprar ele. A gente tem o pacotão da Bombardeira Estelar, né? A Picareta, Asa Delta e a outra Skin sai por 1.600, porque eu tenho ela. É muito linda. Essa aqui nem se fala, né? Tem um vídeo no canal, o coração remendado veio junto. Traíra voltou, cara? Isso é Skin de Verão, não é? A gente tem a Desbravadora. Deixa eu ver isso aqui. O fone tá aqui do lado, dá pra escutar, tá, gente? Eu não tô de fone, mas... Mas dá pra escutar. Sobe a minha picareta que eu não volto. O que é isso aqui? Pô, interessante, hein? A gente tem o Levi e a Mikasa. Giannis tá aqui, já estava, né? Equipe Stars. Podia ter postado a leva deles junto, né? Lá em cima. E aqui agora. Quatiela tá na loja. Os itens antigos, beleza. The Kid Leroy. Sobe o som. Sobe o som, ficou só uma aba, cara. Só o de ladinho aqui, o Twitch, o metalheiro. O resto saiu. Pacotão, eu mostrei o pacote da Carpa ontem, né? Eu não vou pegar, eu realmente não curti. São skins que... Recallers, né? Mesmo isso não é problema. Quando é recallers, eu também já peguei muitas vezes. Simplesmente só não me chamou atenção, tá? Destaque da loja de hoje, então. Vai pros itens de Resident Evil que voltaram. Deixa o like, se inscreve no canal se for comprar. Códio Critical. Boa noite e falou!